Música Nem preciso explanar Isso? Eu sei onde ela tá Tá segurando seu lado na mensagem do país Ah, é, é, que você tá tirando? Isso vai sim Assim, ó É que a vida é mó da hora Essa vez se rolar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Já para de reclamar Que começa a acontecer Vai morrer ou vai matar Vai morrer Vem do O, 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 O Não gringue, se bater Não gringue, se bater Rimejo 3, 2, 1 Então começa o S é minha modalidade Vou rimar na minha casa Ser um pico de vaidade Só pegar no microfone Mostra a habilidade Que tanto os paquio mojas Não sou artista de verdade Você rima na sua casa Só que eu que sou sucinto Você tenta rimar Puxo santamente de bem-vindo Porque eu vado no WM e na Levis É lugar silencioso Tem um filme do Gazis Filme do Gazis e tudo bem Agora sem sorte, chegou o final do filme Agora chega a sua morte WM, não some pra nada E a porta da rua é a serpente abastada É a serpente, eu já faço A arte e cultura invade nesse espaço Então preste atenção que aqui no Coetize É um saldo e patada É um sorvete, dança legis Dois alienígenas na frente Que não é ser humano, não tem humanidade Pra ser concorrente Você falou sobre a rua, aqui eu sou avulso A rua é nossa casa, das tuas Cês tão escuto Cê falou que no final do filme é minha morte E hoje pro inferno assista o seu passaporte Porque cê não tem a trajetória No final a morte do herói É o que valoriza a história Não, 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 cuzão Até porque existe o Coringa E o North Costa de Vilão Por isso, eu sou o seu problema Alemins que tem o rosteirista Enquanto você curta a cena Só que cê te ajuda aqui do rap Nós exista Pra que protagonista Não vive de antagonista Então preste atenção Que cê vai tomar no cu Para cada anti-herói Existe um Deadpool O que é isso aí? Rapaz Rapaz Jurados Em três Dois Cara, eu esqueci Em três Dois Um É o que é isso aí? Nem isque E deve-o É o Lá, 0 Mas nada você tá perdido Irmão Nada você tá perdido Irmão Deve nem cada fita Acontecer aqui Em partes Sabe por quê? Por quê? Porque tudo que vai Volta! Não vai pedir outro Se tá parecendo uma fácil Fim de feira Muxo Tudo que vai Volta! Tá vendo você Camão pra cima Eu vou lutando com o Freezer lá em cima lá, precisando do nosso Ki, a energia, pra salvar o planeta Terra. Você falou que eu vou ser expulso, nego citar é abuso, nego eu sou o próprio vagabundo, rap sujo e esmundo, rap sujo e esmundo, é pé na porta firme e pau no cu do mundo. Essa rima foi boa, mas nesto ela é do bingo, e é por isso que eu mudo o caminho, por isso que apanha para o peregrino. Quem falou sobre a morte do herói, aqui eu tô na disposição, mais bela que a morte do herói é a trajetória da vida do vilão. Deadpool Wolverine, só que eu explico agora o porquê, sabe porquê? Eu sou o Wolverine, na rima eu sou duro de ruê, só que ela não é Deadpool, tá ligado que eu vim improvisar, então hoje arranco a sua cabeça e não nasce outra aí no lugar. Eu sou o Wolverine, na rima eu sou coerente, a batalha virou um filme, cês rimam e é o silêncio dos inocentes. É, o silêncio dos inocentes, só que eu recorro na voz, só que suas imagens traz uma cegueira e por isso que o filme é um push box, eu te quebro, cê não entendeu? É, na verdade eu tenho a sessão, você é a bela ou a viúva negra, só que cada ponte é um ponto de visão, é um ponto de visão, só que você não tem essa equação, por isso que o W já pega assassino matando MCs com o Mike na mão. Você fala sobre o visão, cê tá ligado que a rima não tarda, é o visão, a viúva negra, fica tranquila que o Hulk estraga. O Hulk roga, só que só tem força e não tem a inteligência, cê tá ligado parceiro, cê é muito fraco e não tem a cadência, sabe porquê? Ah, eu entendi, só que você sabe que aqui não brilha, inteligência tem uma diferença do que é ter sabedoria, essa aqui é a fita, por isso que mais fica forte, quando eu rimo você fica cego, é que eu brilho mais do que o próprio holofote. Eu não ouvi, cê ouviu? Hoje eu não ouvi nenhum. É, hoje tá foda mesmo. Virados, em 16, 3, 2, 1. Lúdus e WM para a próxima fase. Mas é muito, muito, muito barulho pro DJ, produtor, MC mais lindo do planeta Terra. Borges e seu parceiro, jurado, monstro lindo, MC, todo mundo da sua vida. Strike!